O deputado federal Fábio Faria toma posse daqui a pouco como ministro das comunicações. Vamos então até o Palácio do Planalto saber mais detalhes com a repórter Daniele Popov. Olá Daniele, bom dia pra você. Oi Carla, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, logo mais aqui no Palácio do Planalto tem início a cerimônia de posse de dois ministros. O deputado federal Fábio Faria assume o Ministério das Comunicações, essa pasta que foi recriada pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 11 de junho. Também toma posse o ministro Marcos Pontes no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, já que houve aí essa mudança com a retirada das comunicações da pasta de Marcos Pontes. O novo Ministério das Comunicações vai agregar a Secretaria Especial de Comunicação Social, que antes era subordinada à Secretaria de Governo da Presidência da República. A nova pasta também vai cuidar de outros órgãos de governo, como as Secretarias de Rádio Difusão e Telecomunicações, a Telebras, os Correios, a Anatel e a EBC. Além dessa cerimônia agora, pela manhã, na parte da tarde, será apresentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Plano Safra 2020-2021. Essa cerimônia está marcada para as 4h30 da tarde. Carla, volto com você.